Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja pondo em prática esses conhecimentos, para não ficar aí acumulando, acumulando, acumulando e não experimentando para contar um pouco da sua história, né? Ou seja, não adianta você falar o que eu estou falando e sem ver se isso faz sentido para você, ok? Por isso que eu sempre peço, fala da sua história que isso vai fazer a diferença. E lembra de curtir também. Se você gostar, curte aí, compartilhe o nosso canal, assine o nosso canal, dá um pulo lá no nosso site, depois para saber de mais novidades, o portal saúdequanto.com.br. E a Sacada de hoje é bem especial. Quando você medita, acessa frequências não usuais do seu cérebro. O campo de infinitas possibilidades e a sua farmácia interior ficam disponíveis para você. Ultrapasse o estado de vigília e exercite a autocura. Deslumbre-se descobrindo os seus tesouros escondidos. Isso é um dos aspectos que eu mais trabalho no meu curso, de um salto quântico na mente, exatamente. A gente perceber que o nosso cérebro é um depósito de memória, de tudo que você viveu. Você vai guardando, ele vai guardando, 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 guardando. E ali uma pessoa que tem aí entre 30 e 35 anos, ela convive, na verdade, sendo praticamente vivendo no piloto automático. É o seu subconsciente que está trazendo à tona a forma como você age, como você reage diante das situações. E aí você está reagindo nesse estado de vigília, quando as ondas betas são as ondas mais rápidas do nosso cérebro. Ou seja, viver simplesmente no estado de vigília, sem mudar a frequência do seu cérebro, leva a que você repita praticamente aquelas experiências do passado, que você viva repetindo uma mesma sequência de pensamento, de sentimento e por aí vai. Quando você entra no estado de meditação, na verdade, no estado de meditação, de relaxamento, de respiração profunda, tranquila, você vai começar a levar seu cérebro para um outro território. Você vai levar o seu cérebro para um outro território onde você vai desacelerar essas ondas e você vai sair praticamente daquele disco arranhado da repetição dos pensamentos e você vai poder acessar o seu verdadeiro potencial. Você vai começar a se abrir para a criatividade, você vai começar a perceber exatamente novas possibilidades, você vai se abrir para o novo, entendeu? Você vai se abrir exatamente para ter uma comunicação direta com as células do seu corpo. As pesquisas científicas mostram exatamente isso. Quando a gente está num estado não usual de consciência, que é exatamente quando a gente medita ou num estado de oração profunda, você está mudando, está de relaxamento profundo, você está mudando a frequência das ondas cerebrais. É nesse momento que você pode se comunicar com o seu corpo, você pode acordar o seu sistema imunológico, você pode se comunicar com as suas células-tronco e pode convidá-las a curar o seu corpo naquilo que você precisa. Então, que tal? Que tal você colocar no seu dia a dia uma prática meditativa, ou seja, algum tipo de prática, tem aí também a yoga, tem o Tai Chi Chuan, tem a oração sendo bem feita, não aquela oração que você fica pedindo favor para que alguém resolva os seus problemas de oração, é mudar o seu estado, é a conexão com a realidade que você quer manifestar através do sentimento de gratidão. Então, pensa sobre isso, porque senão você vai tender a ficar ali no piloto automático, só repetindo, repetindo, repetindo as coisas todos os dias, e enfim, não adianta ficar reclamando da vida se você está no mesmo piloto automático, na mesma reclamação, regido pelas experiências do passado. Então, experimenta fazer diferente, muda o seu padrão cerebral, e perceba que seu corpo vai mudar, perceba que sua vida vai ter um novo brilho, um novo sentido, ok? Agora vamos praticar, beleza? Então, se você gostou dessa reflexão, curte aí, compartilha, assine o nosso canal para receber todo dia uma nova sacada quântica e também dá um pulo lá no nosso site para ver as novidades. Portal saúdequantum.com.br Aguardo você amanhã para uma nova sacada quântica. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book, e possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!